Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e servendo o Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o UMIDIGI Z2 e o Lenovo Z5. Do lado esquerdo nós temos o UMIDIGI Z2 e do lado direito nós temos o Lenovo Z5, ambos rodando o Android na sua versão 8.1. A tela de ambos é muito parecida, possui 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, a tecnologia é a IPS, só difere na proteção, Gorilla Glass 5 para o UMIDIGI Z2 e Gorilla Glass 3 para o Lenovo Z5 e o PP402. Na questão de processador, LUP23 para o Z2, com 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Já no Lenovo, ele é equipado com Snapdragon 636, 8 núcleos, 4 de 1.8 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. Na parte de câmeras, o UMIDIGI Z2 possui a traseira da Samsung e frontal da Sony, traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 8, a frontal possui 16, também com uma auxiliar de 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Já o Lenovo não teve as suas fabricantes de câmeras divulgadas, a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 8 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que ele grava em 4K a 30 fps e também somente a traseira possui o flash. Na questão de memória RAM e memória interna, ambos possuem 6 GB de RAM do tipo DDR4. Só muda que, o UMIDIGI Z2 possui uma frequência de 1600 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 256. Já o Lenovo possui uma frequência de 1333 MHz, memória interna de 64 ou 128 e a expansão SD não está disponível para esse modelo. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema de baia híbrida, ou você coloca dois chips ou um cartão SIM e um cartão SD, Bluetooth 4.2 para o UMIDIGI Z2, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Já no Lenovo Z5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi também ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil, e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de conectividade, ambos seguem a mesma linha, sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Já na bateria, o cenário já muda, pois o UMIDIGI Z2 possui uma capacidade de 3850 mAh, fabricada pela UMIDIGI, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Lenovo Z5 possui uma capacidade de 3300 mAh, fabricada pela Lenovo, com uma entrada de energia que vai de 5V 3A até 12V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na questão de design, ambos possuem botões virtuais, corpo em alumínio e vidro, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores preto, twin light e twin light black para o Z2, e preto, aurora e azul para o Lenovo Z5. E o peso dos dois, por mais incrível que pareça, é o mesmo, 165 gamas. Na questão de preço e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. Ambos estão concorrendo diretamente na faixa dos 970 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário. Eu gostaria de lembrar que caso você tenha comprado o UMIDIGI Z2, a gente está com pericuras de vidro para ele, aqui na loja do canal, o link está na descrição do vídeo. Enfim, nota de custo-benefício para o Z2, 59.79, nota de custo-benefício para o Lenovo Z5, 118.55, ambos na casa dos 970 reais, link na descrição e também no primeiro comentário. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, ambos são muito parecidos, só diferem na proteção. Gorilla Glass 5 para o Z2, Lenovo Z5 usa a Gorilla Glass 3, coisa que deu a vitória ao Z2. Mas eu queria deixar claro que por mais que a UMIDIGI diga que ela tem a proteção Gorilla Glass, a Corning Gorilla Glass, que é quem faz a proteção, a empresa que desenvolveu a proteção Gorilla Glass, não informa a UMIDIGI entre as marcas que utilizam a proteção em seus aparelhos. Ou seja, a UMIDIGI diz que tem, mas a Corning Gorilla Glass não confirma que tem. Próximo tópico, processador, o Snapdragon 636 já faz parte da nova linha da Qualcomm, não tem nem como comparar ele com o Helio P23. Nós só vamos poder fazer uma comparação justa para o lado da MediaTek quando saírem os Helio P60 e Helio P70, coisa que o Z2 Pro já vai ter. Nesse caso, vitória para o Lenovo Z5 no quesito processador, pois o Snapdragon 636 é melhor do que o Helio P23. No quesito câmera, o UMIDIGI Z2 levou a melhor e eu convido você a ver por que ele levou a melhor. Não é só pelo fato de eu usar a Samsung e o Lenovo nem ao menos informar quais são os sensores. Mas joga aí no Google caso você seja uma pessoa que pese muito por câmeras. O sensor primário dele é um Samsung S5K3P8 e o sensor frontal é um Sony IMX371 Exmor RS. Joga aí no Google o Sony IMX371 que já vai achar que você vai poder conferir a qualidade nas imagens e também gravações dessas câmeras. Memória RAM e memória interna, vale lembrar que no preço, no tópico anterior, eu peguei o preço da versão do Lenovo com 64GB para ser mais justo. E se a gente comparar com a versão de 64GB, ambos são iguais só mudam num detalhe que alguns aplicativos tiram um baita proveito que é a frequência da memória RAM. Principalmente jogos, eles se beneficiam com a memória RAM mais rápida coisa que tem no Z2, ele usa 1600MHz de memória RAM enquanto o Lenovo Z5 tem apenas 1333. Conectividade, eu não poderia dar vitória usando embasamento apenas no Bluetooth 5.0 mas afinal de contas o Lenovo não possui expansão SD, então meio que fica um empate ali. Até porque para usar o Bluetooth 5.0, você tem que ter alguma coisa compatível para extrair o máximo de desempenho do Bluetooth 5.0. Como ambos são muito parecidos nesse quesito conectividade, eu vou dar empate para os dois. Bateria. O consumo do Helio P23 é muito similar ao consumo do Snapdragon 636. Ou seja, o AMD Z2 tendo mais bateria do que o Lenovo Z5 quer dizer sim que ele vai ter mais autonomia durante o dia a dia. Além do fato que ele não sacrifica mais peso em ganho de bateria já que ambos possuem 165g. Vitória na bateria para o MiGi Z2. Já no custo-benefício, o cenário muda, quem leva melhor é o Lenovo Z5. Placar final, 4 pontos positivos para o MiGi Z2, 2 pontos positivos para o Lenovo Z5. Mas e aí, qual dos dois você compraria? O MiGi Z2 ou o Lenovo Z5? Vale lembrar que o link para os dois está aqui na descrição, mas responde aí, qual dos dois? Responde aqui no card ou nos comentários. E não se esqueça, você que tem um Z2 ou que comprou um Z2, temos películas de vida pronta entrega no Brasil na loja do canal no link da descrição, ok? Mas então foi isso. Se você curtiu o comparativo entre o MiGi Z2 e o Lenovo Z5, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde ocupa uns descontos e dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.